Olá, até Sarandi. Agora sim, eu vou chamar a Raíssa, que ela está com o coordenador responsável por essa área, ali na cidade, pela área da saúde, para explicar para a gente o que está acontecendo, tanto com a questão da vacina, como também a questão da falta de médicos, especialmente especialistas em alguns postos. Raíssa? Oi Cláudio Mais, exatamente, a gente está aqui na Secretaria de Saúde de Sarandi e eu vou passar direto a fala para o coordenador de atenção básica, que está aqui do meu lado, Edson dos Anjos. Coordenador, o que está acontecendo? A gente tem uma reclamação, uma reportagem que mostra aí uma mulher grávida tentando atendimento e realmente não conseguindo esse atendimento. O que acontece hoje na rede de Sarandi? Boa tarde. Boa tarde, Raíssa, boa tarde aos ouvintes da RIC. O que está acontecendo de fato é o seguinte, existe um entendimento da população que eles querem na unidade básica e querem procurar o generalista. O programa da Rede Mãe Paranaense, ele não preconiza o ginecologista, ele preconiza o generalista, que é o clínico geral, que vai fazer todo o atendimento para a gestante, certo? Se é um atendimento de risco, o que acontece? Ele tem um risco intermediário, médio risco e alto risco. O alto risco é encaminhado para a Santa Casa. O risco habitual é feito na unidade básica. Se a mulher, se tiver alguma coisa de... uma complicação, se encaminha-se para a UPA, para a UPA fazer ou encaminhar-se para o hospital ou o metropolitano ou a Santa Casa. Nesse inteirinho, ela fica sendo cuidada, avaliada dentro da unidade básica. Não existe hoje ginecologista, não é preconizado ter o ginecologista dentro das unidades básicas, porque já tem o alto risco que é feito na... Aí na Santa Casa é feito com ginecologista, com especialidade. Hoje, o pré-natal realizado aqui em Sarandia é feito pelo clínico geral? O clínico geral, que hoje também não é clínico geral, é generalista, certo? Porque ele pode atender a criança, o adulto e a gestante, certo? E qualquer outro tipo de pessoa. O ginecologista é só para casas de alto risco? De alto risco, certo? Tem municípios que tem. Maringá parece que tem três unidades lá que tem o ginecologista, mas aqui nos outros municípios não tem. Porque é inviável hoje ter o ginecologista e o clínico geral. Por que que é inviável? Por causa do valor, certo? Porque o programa da Estratégia de Saúde manda um valor para nós, para segurar o paciente, ou segurar o paciente num sentido de atendimento dentro da unidade básica. E fica muito caro você ter os dois. O município, nenhum município consegue bancar um ginecologista e um clínico geral. Mas diante de toda dificuldade, diante de toda a importância que é o momento da mãe que está gestante, não valeria o investimento de se contratar e de se chamar um ginecologista para a rede de saúde? Hoje os ginecologistas vêm por menos de 15 mil reais para trabalhar no município, certo? E hoje nós temos uma gestação gestante média de seis gestantes por mês, certo? E as nossas gestantes, elas não são assim tão de alto risco, certo? É uma média muito baixa. Então compensa ainda, não é o risco. Claro que a mulher, qualquer mulher, queria ser atendida por um ginecologista, mas a própria Rede Mãe Paranaense, ela preconiza consulta pré-natal. Não fala que tem que ser um ginecologista, certo? Então por isso que se faz a opção por essa situação. Você não acredita que a qualidade desse pré-natal fica comprometida? Não desmerecendo, claro, o trabalho que é realizado por todos os profissionais da rede, Mas, logicamente, um trabalho especializado, que é o trabalho realizado pelo ginecologista, ajudaria nesse processo? Ajudaria, certo? Só que o seguinte, se você tem uma consulta, uma gestante que tem altura uterina normal, ela não tem sangramento, ela não teve complicação nenhuma, o médico generalista tem competência para atender essa paciente. Com relação às vacinas, a gente também tem na reportagem uma reclamação em relação às vacinas do município. Inclusive tem um cartaz em uma das unidades, sinalizando isso, que a funcionária que faz as vacinas está de férias. Não tem ninguém para substituir? As vacinas é o seguinte, o que aconteceu com as vacinas, que desde novembro, novembro, de dezembro, nós estamos com falta de várias vacinas. As vacinas, quem envia para nós é o Estado. Nós estávamos com a falta da Ameningo, a Varicela e, se não falha, a BCG. Chegou para nós, dia 18, 200 doses e foi distribuída para as unidades, em média 50 doses para cada unidade. Ontem, hoje nós fizemos contato com a 15ª Regional, que nos envia as vacinas e ficou de chegar amanhã 400 doses para nós distribuir nas unidades básicas. Nós temos pessoal de férias lá no Bela Vista, lá no Aurora tem uma vacinadora que quebrou a perna, ela está impossibilitada de atestado, e no momento nós não conseguimos fazer a reposição dele. E tem lá no Alvamar que faz vacina, tem na clínica e a vacinadora do Independência entrou de férias. Nós estamos cobertos, certo? Dentro daquilo que se preconiza, nós estamos cobertos, tá? Então, não é... é que eu entendo a mãe, entendo a família, que ele quer chegar e ter a vacina, certo? Só que, no momento, a procura se tornou grande porque nós estamos com falta e está chegando poucas doses. Você vê, nós tínhamos, no máximo, chegar a 600, 700 doses e veio 200. Não dá para a população, ainda mais meningo, certo? E agora vai chegar a 400. Então, com certeza, e outra, as férias que foram dadas, nós fizemos foi o seguinte, geralmente, nesse mês de janeiro, é o que diminui a procura das vacinas. E é o momento melhor, porque agora, em meado do ano, começa a vir o quê? Todas as campanhas. É muito básico, né? Vacina é algo muito básico. É básico, concordo com você. Só que é o seguinte, no mês de... tanto é que nós fizemos pontuais. Bela Vista, certo? A Independência... o Bela Vista voltando, a Independência saiu, certo? O da menina que quebrou lá, nós não conseguimos repor. Porque para fazer vacina, não é qualquer pessoa. Ela tem que ter uma especialidade, ela tem que ter uma capacidade, tem que ter um treinamento. Porque senão, também, além de ser básica, ela é... Se não fizer no momento certo, conforme manda o figurino, pode complicar a vida das crianças. Sra. Ganador, ainda voltando à nossa reportagem, que foi veiculada agora há pouco, a mãe não consegue a consulta e logo em seguida, com a presença da nossa equipe de reportagem, essa consulta é liberada. No mesmo hora, a gente acompanhou toda a situação. Por que que isso ainda acontece? Olha, Raíssa, eu não entendo, certo? Eu vou tentar, eu vou conversar com a unidade básica, ver o que aconteceu, porque não é para acontecer isso. Não é. Isso existe, como eu estou falando para você, como com qualquer outra pessoa. Porque antes de ser profissional e antes de ser funcionário, eu sou ser humano. E antes do paciente, que hoje não é mais paciente, é cliente. Antes de ser cliente, ele é ser humano. Certo? Às vezes tem lugar que o pessoal trabalha com mais humanidade, outro com menos humanidade. Mas eu vou verificar o que aconteceu e depois, se você quiser, eu te mando a resposta para você. Certo? Mas eu acredito que... Não sei, eu não posso dizer o que acontece. Porque a nossa orientação não é para que aconteça isso. Nem que aconteça isso e a coordenadora da Clínica da Saúde da Mulher também nunca orientou a fazer isso. Era para ser atendido lá, fazer todos os registros na unidade. Só recapitulando, então, pré-natal só com o clínico geral para casos específicos? A gestante, certo? Atraso menstrual, vai na unidade. A enfermeira ou a enfermeira faz toda a avaliação, faz a classificação de risco, se ela tem risco, se ela é médio, habitual ou alto risco. Fez ali, alto risco já encaminha para, já faz, agenda uma consulta para o alto risco que é feita na Santa Casa. Certo? Se é normal, continua-se na unidade. Se no decorrer da gestação ela tiver alguma complicação, sair do médio risco para o alto risco, ou do intermediário para o alto risco, automaticamente já se encaixa uma consulta lá na Santa Casa. Tá certo, então. Obrigada, Edson. É isso, Cláudio, é uma resposta pré-natal com o clínico geral, de acordo com as regras que o Edson nos falou.